E aí família, tudo verde com vocês? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Vem trazer algumas informações do Palmeiras, já que ontem eu não apareci, mas hoje estou aparecendo aqui para fazer um resumão. Tem coisa importante, então fiquem comigo até o final do vídeo. Belezinha? Lembrando que é um vídeo patrocinado pela Onxbet, uma empresa de bookmaker com operação com Barcelona, Liverpool, entre outros times de futebol também, eles que agora estão patrocinando também o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. Gente, você que gosta de apostar, aposte na Onxbet, que é parceiro aqui do canal. Aposta não somente em futebol, mas em vários esportes também, esportes, vários campeonatos pelo mundo todo, inclusive o Campeonato Brasileiro, e tem prioridades aí, hein, gente? Para hoje, inclusive, tem Fla-Flu e tem o jogo do Palmeiras Esportes, segunda-feira, 9h30 da noite. Quem será que vence essas batalhas, tá bom? Corre lá, se inscreva, faça o seu depósito, utilize o código do canal, que é palestrina, e veja o valor do seu primeiro depósito dobrar. Isso mesmo, depositou 50, vai ganhar 100 para começar a apostar em quem você quiser. Belezinha? Eu vou deixar tudo certinho fixado aqui no comentário. Aproveita que você chegou nesse vídeo até aqui, já deixa aquele like maneiro para ajudar o canal, se inscreva aqui, ativa o sino de notificações também, assim você não perde nada relacionado ao Overdome. Belezinha? Vamos lá! Eu tenho três assuntos para trazer aqui para vocês, então eu quero começar falando sobre o Lucas Lima. É, gente, o Lucas Lima dá trabalho em campo, fora de campo, bom, é esse negócio. No Palmeiras, fora do Palmeiras, o que acontece? Eita, a porta bateu aqui. Tá viva. O fundo de investimentos, Darwin, entrou na justiça contra o meia Lucas Lima, para que o jogador, né, que foi do Palmeiras, foi do Santos, bom, ele ainda é do Palmeiras, só tá emprestado, né, vai voltar esse bendito. Mas beleza, por enquanto não está aqui no Palmeiras. E o empresário Edson, ex-agente do atleta, apresenta em contratos envolvendo as partes. Vou resumir para vocês para não ficar chato, tá? A Darwin pretende cobrar o jogador, parcela dos salários e luvas. Tipo assim, ele ficou devendo aí, porque eles têm esse contrato, né, e o jogador quando é vendido, enfim, a Darwin tem um certo, uma porcentagem. No caso aqui, ele teria que ter dado, né, para a Darwin, cerca de 10% sobre a remuneração e 20% dos contratos publicitários do jogador. E com isso o Lucas Lima não fez, tipo, só negou, né, não deu e agora está na Justiça. Inclusive, o Palmeiras foi notificado também. Só que como agora ele não se encontra no Palmeiras, então assim, o Palmeiras meio que não tem o que fazer. Quando eu vi a matéria, né, que eu vi a matéria Justiça, Lucas Lima e não sei o quê, eu falei, cara, antes de ler, né, eu falei, não acredito que o Lucas Lima está colocando o Palmeiras no pau, né, já pensei assim, Palmeiras e Santos, será que está acontecendo? Mas aí eu falei, a matéria é o contrário, colocaram o Lucas Lima na Justiça porque não paga. É engraçado, né, o cara dá trabalho jogando, dá trabalho fora de campo, está devendo, meu querido, paga o que você está devendo. O jogador ganha, o Lucas Lima, então, um milhão por mês é fazer costas no seu salário, né. Enfim, queria trazer essa informação aqui para vocês, porque a torcida gosta de saber de tudo que envolve o Lucas Lima, né, ama saber que é um jogador que dá trabalho fora dos gramados, nos gramados, é, e assim, é muito triste, viu, gente, porque era um meia que tinha tudo para dar certo. É um meia que tinha, assim, até como ser hoje o melhor meia do Brasil, mas ele não quis, né, enfim, ele jogou a carreira fora aí, e dificilmente o Lucas Lima vai ser, você vai ver o Lucas Lima jogando na Europa, eu acredito que não, né, nem sei aonde ele vai encerrar a sua carreira um dia, porque, se eu não me engano, até onde ele está, ele está sendo, está ficando no banco de reservas, né, enfim. Queria trazer essa informação sobre o Lucas Lima, e já emendaram uma excelente notícia aqui para vocês, gente, que é sobre o Danilo. E vocês vão falar, mas o Mike não é boa notícia, por que não? A gente precisa do Mike, né, no momento que a gente não tem o Marcos Rocha, a gente precisa do Mike. Bom ou ruim é o lateral direito que a gente tem. E por falar no Danilo, o Danilo já está passando pela transição física, e já está treinando com bola, não sei se vai estar à disposição do Abel para segunda-feira, mas acredito que para a próxima semana, enfim, ele já vai estar à disposição do Abel aí, né, e é um jogador que a torcida vem cobrando muito, que vem fazendo bastante falta, né, que é o Danilo, e é um jogador que a gente gosta realmente, que é diferenciado, né, para mim um dos melhores jogadores aí que subiu da base, tá, é um dos destaques para mim, eu coloco o Danilo, eu coloco o Wesley nessa também, e com isso a gente pode ter essa opção do Danilo, talvez para a segunda, mas eu acredito que para a segunda ainda não, vamos aguardar, vai que tenha essa surpresa, né. Mas do Mike, gente, o Mike teve, fez uma cirurgia muito séria, né, ah, inclusive do Danilo, ele está melhorando da Canelite, é Canelite, é isso mesmo, inclusive o Mike, ele teve uma lesão muito séria, né, e por isso ele também está passando por essa transição física, agora eu queria fazer uma pergunta, para o pessoal que está aí me assistindo, para o torcedor do Palmeiras, o que você faria, torcedor? Vocês acham que o Mike seria a peça, o jogador para estar nessa final da Libertadores, já que teremos o Marcos Rocha suspenso, e não sei se até lá o Gabriel Menino vai estar à disposição? Torcedor do Palmeiras, vocês apostariam no Mike para ser o nosso lateral direito na final da Libertadores contra o Flamengo? Eu nem vou deixar a minha resposta aqui, eu quero saber a de vocês, belezinha? A última informação aqui é sobre o Allianz Parque, tá? Vou explicar para vocês o que está acontecendo, antes de dar a terceira informação, só lembrando que ainda está rolando a rifa do Digão, tá bom, gente? A rifa de uma camisa do Palmeiras, você pode escolher tanto a verde quanto a branca, feminina, masculina, eu vou deixar aqui na descrição o site da rifa para você adquirir o seu númerozinho aí, e boa sorte para você, belezinha? Vamos lá, o que está acontecendo, Cássia? Por que o Palmeiras pode ser mutado por conta de torcedores? É isso mesmo? Vamos lá, gente, vou resumir também para vocês, tá? Os estádios, né, o Química Arena, Morumbi e Allianz Parque foram autuados por permitir aglomerações em seu estabelecimento durante os Jogos dos Dias, 5, 7, 9, 10, respectivamente. No momento, as atuações estão em curso e são passíveis de recursos, que serão analisados e poderão resultar em multa se houver indeferimento. Só lembrando que o único que postou nota sobre isso foi o Corinthians pedindo a orientação, pedindo para o torcedor, a colaboração, porque o clube pode ser mutado, e o Palmeiras também pode ser mutado por conta desses jogos. O que acontece? Vamos lá, vou falar com o torcedor que estava no estádio. Pô, gente, você está lá, você está lá com sua família, cheguei cedo, tá, estou no meu cantinho. Chegou os torcedores e cada um foi procurar o seu lugar. Você vai empurrar o cara e falar, ó, sai daqui, você não vai ficar perto de mim, dá licença, você não vai ser mal educado. Acredito que, acredito não, é, né, essa notificação, podemos usar assim, que fizeram com esses estádios, foi por conta de aglomeração. Mas como você vai dividir o torcedor ali no estádio, principalmente no setor das torcidas organizadas, que fica realmente todo mundo junto, todo mundo quer fazer uma festa, eu acho que a gente já esperou demais. Eles estão assim, em cima do futebol, né, porque sabem que dá pra arrancar grana. Mas, baladas voltaram ao normal, barzinhos voltaram ao normal, e não tem esse distanciamento, gente. Você passa, você vê, você passa pelos bares, você passa pelos mercados, está todo mundo aglomerado, nas filas, não existe mais isso, por que pegar no pé apenas do futebol? Isso, gente, é apenas um começo, viu? Vai saber se com isso eles não usem pra, ah, já que eles não querem adotar todas as medidas, vamos de novo, fechar os estádios. Eu não duvido nada que isso aconteça. Quer falar de distanciamento, quer pregar, pedir pro torcedor ficar de máscara, não sei o que, só que no jogo contra o Bragantino, não, o Bragantino não, no jogo contra o Inter, me fizeram jogar o meu Alquim em gel. Não só eu, como tinha 300, 400, 500 álcool em gel jogado no lixinho, porque é o produto inflamável e não pode entrar no estádio. Mas e daí? Nós estamos numa pandemia. Eu saio do meu Alquim em gel pra todo lugar que eu vou, inclusive ele fica pendurado na minha bolsa. E por que eu não posso entrar com o Alquim em gel? Ah, é o produto inflamável. Meu filho, se eu quiser tacar fogo no estádio, eu vou lá, pego o Alquim em gel que tem lá no estádio, só que o Alquim em gel não fica no setor, nos setores ali, das arquebancadas, fica lá onde você vai comprar um refrigerantezinho, uma comidinha, ali não fica. Então eu queria o meu Alquim em gel pra me proteger, pois fizeram eu jogar fora. Aí fica lá falando de medidas e não sei o que, e querendo notificar o clube por conta disso, como você vai controlar o cara que tá do seu lado, o torcedor. Então é isso, gente. Todo mundo que tava no estádio, tava vacinado, ou pelo menos tomou a primeira dose, mas teve que fazer o teste, tá? Tanto que o meu filho não tomou vacina, mas eu tive que fazer o teste do Covid nele. Então é isso. Pô, vamos voltar a viver aí, queridos. Agora vai notificar, fazer os clubes pagarem multas. O torcedor não tem culpa. A gente tá ali, a gente tá revendo os amigos, né? A gente sente falta disso. Cada um se cuida da sua forma, que nem eu gosto de andar com o meu Alquim em gel, sempre tô passando o álcool na mão. Lógico que você não vai chegar e abraçar uma pessoa, você tenta tomar todos os cuidados, mas assim, eu acho que eles fazem uma tempestade num copo d'água, cara. Voltou, eu sabia que seria dessa forma. Não adianta, não tem como controlar o torcedor. Minha opinião sincera, quero saber a opinião de vocês aí sobre isso. Tá, o Palmeiras ainda não se pronunciou, mas se o Palmeiras se pronunciar também, eu trago aqui pra vocês. Belezinha, família? Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Ficou um vídeo mais longo, porque o assunto era delicado. Mas tamo junto. Até mais. A gente se vê se tiver mais informações do Palmeiras. Até mais. E avante, palestra. Tchau. Tchau.